Não curto lorota, cretina, segura a linha, vê se não explana Ousar dentes e quatro paredes, mas eu tô sabendo qual que é a sua fama Santa que é lá do pouco, fala de amor, mas vive de paixão Relaxa, não sou da plateia, pra cair no jogo da sua ilusão Aos fracos vem ao meu encontro, achar que eu sou tanto fingindo carença Os acharam que saiu no tapa, passei a garupa de uma 600 Vacinado a dentes e no jogo, ficou assustada e me se perdeu Foi de bada, não entendeu nada, tomou um pilé e o culpado foi eu Longe de compromisso, sem pudores ponho minha sina Sem afeto não me apego fácil, tá faltando espaço pra tanta bandida Sigo, minha vida não olho pra trás, de apelido Julieta, cretina, iludido ou cachorra, tanto faz Longe de compromisso, sem pudores ponho minha sina Sem afeto não me apego fácil, tá faltando espaço pra tanta bandida Sigo, minha vida não olho pra trás, de apelido Julieta, cretina, iludido ou cachorra, tanto faz I can't go any longer, feels like I can't go any longer, feels like I've been on the water Canta que é o lado pouco, fala de amor, mas vive de paixão Relaxa, eu não sou da plateia, pra cair no jogo da sua ilusão Aos prontos vem ao meu encontro, achar que eu sou pronto, fingindo carença Os acharam que saiu no tapa, passei a garupa de uma 600 Vacinado a dentes e no jogo, ficou assustada e me se perdeu Foi de bada, não entendeu nada, tomou um pilé e o culpado foi eu Longe de compromisso, sem pudores ponho minha sina Sem afeto não me apego fácil, tá faltando espaço pra tanta bandida Sigo, minha vida não olho pra trás, de apelido Julieta, cretina, iludido ou cachorra, tanto faz Longe de compromisso, sem pudores ponho minha sina Sem afeto não me apego fácil, tá faltando espaço pra tanta bandida Sigo, minha vida não olho pra trás, de apelido Julieta, cretina, iludido ou cachorra, tanto faz De apelido Julieta, cretina, iludido ou cachorra, tanto faz Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafuck.net, o terror da divulgação Tá ligado?